Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti É primavera, é primavera Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti É primavera, é primavera Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti É primavera, é primavera Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti Onde o outono voltou, eu quero estar junto a ti